Hey gente, eu sou a Gabi, seja muito bem-vindo ao meu canal, já aproveita e se inscreve aqui para ficar por dentro de todas as novidades. No vídeo de hoje eu vou mostrar duas funcionalidades para vocês utilizarem quando estiverem fotografando com o celular, que vão melhorar imediatamente a qualidade das fotos de vocês. Então, se tu tá curioso para aprender um pouco mais sobre fotografia com o celular, vem comigo! Então, gente, a primeira funcionalidade do telefone que eu quero mostrar para vocês na hora de fotografar é como utilizar o foco. O meu celular é um iPhone, então eu vou mostrar por ele, mas isso deve existir também em outros tipos de celulares, vocês só vão ter que descobrir lá como que se faz. O telefone, quando tu vai tirar foto, ele já foca automaticamente e muitas vezes o foco dele tá correto e a foto fica boa e fica nítida, mas nem sempre isso acontece e eu não gosto de perder tempo enquanto eu tô fotografando. Então, o foco é o meu maior aliado, as pessoas esquecem dele, mas eu vou mostrar para vocês como é simples de utilizar para vocês não esquecerem sempre utilizar o foco, garantir que as fotos de vocês vão ficar nítidas, não vai ter erro. Então, já vou mostrar para vocês como que se utiliza o foco. Primeira coisa que vocês vão fazer, então, é entrar na câmera do celular de vocês. O meu celular é um iPhone e ele já sai direto ali no modo fotografia. Agora, vamos aprender como focar. Então, gente, vou usar o meu foco aqui nesse cantinho só para mostrar para vocês. Para focar, gente, é muito simples no iPhone. Vocês só precisam encostar o dedo na tela que já vai focar, ó. Vou mostrar aqui agora para vocês. Quero focar naquele globo que está ali atrás. Encostei meu dedo na tela nele e já apareceu este quadrado amarelo, vocês estão vendo aí. Isso quer dizer que o meu foco está no globo, então eu posso fotografar e tenho a garantia de que o foco estará nele e a foto estará nítida. Vocês viram que logo depois que eu tirei a foto, já meio que saiu ali aquele quadrado amarelo do foco no globo. Por quê? Porque eu só botei o foco momentaneamente para aquela foto, gente. Então, tirou a foto e depois o iPhone já reorganizou o foco no automático. Só que, às vezes, tu quer tirar várias fotos daquele local e tu quer garantir que todas elas vão estar focadas, né? Vão estar nítidas. Então, o que a gente faz? A gente tranca o foco. Para trancar o foco, é só vocês pressionarem por mais tempo a tela. Vou mostrar para vocês o que aparece. Então, eu quero tirar várias fotos do meu globo. Quero garantir que esteja focado. Eu vou segurar ali nele um pouquinho mais de tempo. Apareceu o quadrado amarelo e lá em cima está bloqueio AE barra AF. Isso quer dizer que o meu foco está trancado ali naquele globo, né? Então, eu posso tirar a foto. Vocês viram que continua o bloqueio AE barra AF lá em cima. Eu posso, inclusive, me movimentar e o meu foco continuará sendo o globo. Isso é muito bom de se utilizar, gente. Por exemplo, quando tem fotos, quando tu vai fazer fotos, por exemplo, de uma criança, de um cachorro, de algo que pode bater o vento e pode mudar um pouco, né? O cenário da tua foto. Enfim, situações que podem se alterar enquanto tu está ali se preparando para fazer a foto. É bom tu trancar o foco, porque aí garante que mesmo que tenha alguma alteração na cena, o foco continuará sendo naquele objeto que tu selecionou. Então, eu utilizo muito o bloqueio de foco para garantir que todas as fotos que eu vou fazer naquele local fiquem focadas no lugar onde eu quero. Então, utilizem bastante o foco para fazerem as fotos nítidas, hein? Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é como ajustar a luz na hora de fotografar. Também é bem simples, mas o pessoal esquece. Muitas vezes faz uma foto com uma iluminação muito estourada, muito forte, muito clara ou uma foto muito escura. Então, vou mostrar para vocês como equilibrar a iluminação no momento de fazer a foto e garantir que ela fique linda. Então, vamos começar. Para fazer a foto, primeiro vocês vão clicar na tela, exatamente como se vocês fossem fazer o foco, para aparecer aquele quadradinho amarelo na tela. Olhem só. Cliquei ali no meu globo, apareceu o quadradinho e apareceu esse solzinho do lado ali, gente. É com ele que eu vou trabalhar, opa, mexi aqui, para modificar a minha iluminação. Então, cliquei no meu globo e agora eu só deslizo o meu dedo na tela para baixo. Ó, vocês estão vendo que eu estou escurecendo a foto. Ou para cima. Não precisa nem ser bem ali do lado do sol. Pode ser em qualquer local da tela. É só eu desliguei para cima ou para baixo que eu mudo a iluminação. Então, se eu deixar a foto para cima, vocês veem que o meu globo está perdendo os detalhes, os escritos que são dourados e tal. Então, eu prefiro que essa foto fique um pouco mais escura para pegar mais detalhes. Então, eu acho que aqui nessa iluminação está boa. Então, agora eu posso tirar a minha foto. Agora que vocês já aprenderam como mexer na exposição da luz, quero dar uma dica para vocês extra. O que eu prefiro fazer no momento de fotografar? Deixo mais exposta ou menos exposta à luz? Gente, eu sempre prefiro tirar fotos um pouquinho mais escuras do que claras. Por quê? Porque se eu tirar uma foto estourada com muita claridade, tu vai perder alguns detalhes da foto, né? Vocês viram, quanto mais eu clareava, mais detalhes eu perdia ali do globo. E isso a gente não tem como recuperar depois nem em programa de edição. Eu não, né? A não ser que eu manje muito de Photoshop para conseguir inserir de novo o que estava ali no globo. Se não, gente, não consigo. Então, o que que eu indico para vocês? Entre escolher uma foto com uma luz muito clara e um pouquinho mais escura, eu sempre vou na um pouco mais escura. Por quê? Porque se tu tirar uma foto um pouquinho mais escura, os detalhes ainda vão estar na foto. E no momento de editar, eu consigo clarear essa foto e manter os detalhes. E depois eu não consigo escurecer a foto e botar detalhes se eu tirar ela clara demais. Então, fica essa dica. Sempre prefira tirar a foto um pouquinho mais escura para depois vocês clarearem no momento da edição e manter aqueles detalhes ali. Essa é a forma mais simples de depois editar a foto, tá bem? E ela fica boa. Então, gente, essa foi a minha dica de fotografia com o celular, né? Mais especificamente sobre o iPhone, porque ele é o modelo do meu celular e é nele que eu sei mexer. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a fazer fotos mais nítidas, com a exposição correta e muito melhores, arrasem na fotografia, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like, um comentário para ajudar e para o canal crescer e esse vídeo atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas a fotografarem melhor. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.